Olá, tudo bem? Agora nós estamos também enchendo a bandeja aqui, vamos fazer mudas de ravenala nas bandejas. Primeiro você enche, essa terra aqui é uma terra vegetal, misturada com pó de serra e areia de construção e terra vegetal. A areia é para manter a umidade junto com o pó de serra também, a areia manter a umidade. Tem que ser pelo menos a metade, pelo menos a metade, certo? Então, vamos lá. então tá vendo já tá cheia eu acho que tem que deixar mais ou menos ela metade tá que a semente ela precisa tem que ter um pouco de terra que é pra você proteger as sementes entendeu já tiver pouco pouco pouca pouca terra então você completa entendeu agora você só e agora você vai vai fazer o procedimento né você vai colocar as sementes tá vendo ó coloca um em uma tá tá vendo a semente ela 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 precisa tá um umedecida primeiro você pode deixar ela 12 horas na água tá para depois você fazer o plantio tá e quanto mais você deixar a bandeja no local que que bate sol é melhor entendeu essa bandeja você você encontra em lojas de jardinagem ou em lojas online tá você pode encontrar loja de atacadista online você vai encontrar que você só colocar a semente bem e não precisa não precisa posição da 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 semente colocasse a semente lá no local na na célula ela na célula ela ela aí você joga a área por cima ela já se ela já se ajeita tá e manter sempre como o furinho é muito pequeno manter sempre a a semente sempre húmida tá e local local que não e não bate muita sombra entendeu aqui essas duas bandejas aqui já vai completar quatrocentas semente 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 a mais ou nenhuma você tem que estar bem atento e não você acaba passando colocando semente a mais ou nenhuma você tem que estar bem atento e não não desfocar do que você está fazendo certo a Revenala ela 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 é conhecida também como a árvore do viajante. Se você também não quiser fazer a sua muda na bandeja, você pode fazer uma sementeira de um metro por um, ou de um metro por dois, por três, depende do comprimento, da quantidade de semente que você tem, tipo 200 sementes, dá para você fazer uma maneira de um por dois, espalhar assim, entendeu? Agora se você quiser também ela mais espaçosa, você pode fazer de três por um, sempre um de largura, tá? Aí o comprimento é você que manda, depende da quantidade. Tá bom? E sempre colocando cimento por debaixo, antes de colocar ela no chão, que é para quando ela brotar, as sementes não passar, as raízes não ultrapassar o solo, ok? Sempre quando cai uma semente, sempre é bom tirar. Aí você, fazendo um por um, ou dois por um, joga 20 centímetros de areia embaixo, tá? Um local que seja bastante drenado. Aí você pode jogar 20 centímetros de areia, espalha toda a semente, assim desse jeito daqui, e depois joga mais 10 centímetros de areia por cima das sementes. depois que você jogar, fazer esse procedimento, você molha bastante e manter a molhagem periódica, molhar de duas a três vezes por semana. Se seu local, ele é bastante seco, pode molhar três vezes por semana. Segunda, quatro e sexta, você escolhe o dia para você fazer o tratamento da sua planta, ok? Esse aqui, é na bandeja, né? A gente vamos colocar, vai ó, só um colocado aí, a semente, né? Aí você dá uma ajeitada, se lembrando que dá uma ajeitada, dá uma ajeitadinha que é para a semente ela calçar. Porque às vezes tem uma semente que ela cai meio em pé, mas não tem problema nenhum, tá? Aí agora, você vem com essa terra vegetal, misturada com areia, e joga. Pode ser com um acílio de uma calva dessa, ou um pedaço de calva, que dá para espalhar a terra, tudo no mesmo nível. Ou também, com a mão. Prontinho. Aí agora, já está pronto, esse aqui já está pronto, a sua sementeira. Ok? Ok? Então, está aí mais um vídeo. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus abençoe.